Falei pro Felipe o seguinte, podem acontecer algumas coisas aqui, uma técnica milenar, nossa senhora, eu quase desistir de vender. Chegou o momento, Felipão. Vamos lá, vamos que vamos. É um carro muito especial, essa limpeza vai ser uma limpeza muito especial e tirar esses carpetes vai ser realmente um momento histórico, né, tirar o plástico. Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos cuidar desta raridade aqui, ó, esse Escort 94 Guia do meu amigo Felipe Carvalho vai ser vendido e ele veio pra Veneto pra receber um tratamento completo. No meio desse tratamento também faremos alguns detalhes especiais, como por exemplo, trocar os frisos por frisos novos, mas o mais legal de tudo que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte, esse carro preserva ainda os plásticos no carpete. Dá uma olhada aqui, ó, todos os plásticos no carpete todo ainda estão aqui, ó, e o Felipe resolveu que chegou o momento de remover pra gente poder limpar bem o carpete. Então, o carro tem 30 anos e depois de 30 anos nós vamos remover os plásticos pra fazer uma limpeza. Esse vídeo vai ficar muito legal porque vamos mostrar muitas coisas interessantes que vamos fazer nesse carro a fim de deixar ele 0,0. Se liga aí, eu sou o Tarcísio Vagliere, especialista em remoção, ó, vou tirar um pedacinho aqui, de plásticos que ficaram mais de 30 anos no carro e tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Aqui está o dono do carro que teve coragem de tirar esses plásticos de 30 anos. Felipão, seja bem-vindo. Boa, grande Tarcísio. Ficou 30 anos aí esse plástico, né? Cadê a hora de tirar? Será que eu tô fazendo bem de tirar? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. O Felipe decidiu vender o carro, é isso? É isso. Quanto tempo já que ele tá com você? Três anos, tá três anos comigo. É um carro que eu gosto bastante, a gente tava conversando aqui, eu só de olhar pra ele, eu adoro essa carroceria. Ele é bonitão. Adoro o visual dessa carroceria. Então é aquele clichê, é uma venda meio que com dó, viu? Vai doer o coração. E aí eu falei pra você, Felipe, será que tirar os plásticos vai, por exemplo, doer no coração de quem vai comprar? Será que valorizaria o carro manter os plásticos? Mas acontece que eles estão sujos, né? E a gente não consegue limpar. Tá feio, tá feio. Eu acho que tirando o plástico vai dar pra ver ainda mais como o carro está novo e bem conservado. Exato. Além do plástico no carpete, que nós já vamos fazer a remoção e gravar e registrar esse momento. Até porque quem comprar o carro vai ver o momento da retirada dos plásticos. O que mais nós vamos fazer, Felipe? Tem o friso dianteiro que a gente vai trocar, né? Sim, tá desgastado, né? Feinho. Esse alinhamento nós vamos tentar fazer com que esse para-choque venha um pouquinho mais pra cima, pra ficar certinho, alinhado no farol e aqui no para-lama. Aí uma curiosidade, Tarcísio, só... Esse aqui é um 9,4, né? Você falou ano do Tetra, né? Ano do Tetra. Só 9,4 e 9,5 do guia que saiu com esse padrão. Sem pintura, friso encomado e com pintura. É muito raro ver um escorte assim, muito raro. E esse plástico estava meio ressecado e você fez a vitrificação, né? Com aquele produtinho lá da Vonix que ficou excelente. Ele estava quase nesse tom. Entendi. Ah, ele dá aquela ressecada e fica mais claro. É, estava muito claro. Estava muito claro. Do lado de cá está faltando um pedacinho do friso, né? Sim. E aí você comprou o friso inteiro pra gente já trocar. Tem o conjunto aqui dos dois lados. Então nós vamos tirar esse friso, mostrar como é que faz isso. Tem que tirar aquela cola que fica, que é uma dupla face, às vezes meio chatinha de tirar, mas dá pra resolver também. E os emblemas que estão desalinhados aqui atrás, né? Pois é. Escorte 1.8, guia. Esse é aquele detalhe do detalhe, né, Felipão? É, é um negócio que sempre me incomodou, porque eu vejo que está torto, mas eu sei que é chatinho de repente tirar, ficar marcado. Por isso que eu decidi fazer aqui com você, porque eu sei que você já tem a sua técnica, né? Vamos lá, então. Eu acho que dá pra gente começar fazendo o emblema. Baseado no emblema, a gente já vem pros frisos laterais, se bem que os frisos nós vamos tirar hoje, mas o carro vai receber polimento, higienização, então a gente só coloca o friso e depois estiver tudo prontinho. Sim, claro. O emblema não, o emblema a gente já pode tirar, polir essa parte e depois já coloca ele no lugar. Maravilha. Pra saber, até pra gente fazer junto aqui o alinhamento. Maravilha. E a parte interna, vamos tirar os bancos pra poder tirar todo aquele plástico e aí já podemos dar uma dica pra galera de como limpar o carpete. É um carpete com 30 anos de idade, um carro muito preservado, não tá tão sujo, mas é uma região do carro que exige um carinho especial pra fazer a limpeza. E, puxa vida, o carro tá muito preservado, os bancos, vamos limpar tudo, mostrar como é que ele tá. Outra coisa que eu percebi nesse carro, ó, vamos ver se a câmera consegue mostrar, são as marcas de chuva ácida no vidro. Esse aí, principalmente, que ele fica paradinho aqui, ó, aquelas gotinhas de marca de água depois que a água seca, que vamos resolver na limpeza. Bom, vamos lá, vamos começar ali no emblema. Vamos lá, o primeiro desafio que nós vamos enfrentar no escortão aqui é a remoção dos emblemas. Vamos remover os três. Eles estão desalinhados. Eu falei pro Felipe o seguinte, podem acontecer algumas coisas aqui. Inclusive, teve um carro do Felipe e eu quebrei o retrovisor durante o vídeo, né? Aqui eu já avisei antes, podem acontecer algumas coisas. Essa tampa traseira me parece que ela já foi pintada em algum momento. E os emblemas já foram tirados e reposicionados, por isso que eles não estão legais. A minha preocupação é, pode ser que saia tinta junto, porque nós não sabemos como que foi instalado esse emblema, né? Se ele foi instalado corretamente. No pior dos casos, a gente volta ele pro lugar errado, né? Podemos dizer assim. Tem gente que usa a Super Bonder pra colocar emblema. Tem gente que pinta sem remover. A gente acha que não foi o caso, porque se ele tá posicionado errado, certamente ele foi removido e foi colocado novamente. Aqui eu tô usando uma linha de pesca pra que eu possa, sem afetar a pintura, removendo aquela dupla face, que é uma cola chatinha de tirar. Estamos em dois aqui, o Felipe vai pescar o emblema que vai cair logo mais. É o medo de cair e quebrar. É, ele já tá... Eu vou segurar aqui. Não vai cair não, né? Não vai não. Um pouquinho ele segura ainda a cola, né? E aí removemos então aqui. Boa! Ó, me parece que ele não foi colado de maneira errada. A gente percebe o padrão aqui da dupla face, ó. Então ele foi removido, removeram a dupla face antiga, utilizaram uma dupla face nova. O nosso desafio agora vai ser tirar o guia também, limpar tudo aqui, remover essa cola e utilizar uma cola nova pra colar no lugar certo. O guia, inclusive, ele tá meio inclinado, né? Acho que usaram como referência as letras, mas ela é itálico, né? Sim, exato. Ele fica retinho também. Isso aqui era um clássico dos anos 90. A versão guia era a versão mais luxuosa do Sport. Sim, sim. Você tinha quase que equivalente ao XR3, né? O XR3 seria o esportivo e o guia mais luxuoso. Legal. Ele praticamente tem todos os equipamentos de um XR3, com exceção do motor, que é um XR3 2.0, né? Entendi. Esse é o AP 1.8. AP 1.8 com injeção monoponto. Monoponto, já era a injeção mais moderna. Agora virou um Skort L. Um Skort o mais simplesinho. Então agora nós vamos tirar essa dupla face. Nesse momento, muita gente deve estar pensando, ah, é só usar o Strike pra tirar essa cola. O problema é que esse tipo de dupla face, ele tem uma borrachinha que fica entre a cola, né? Ou seja, se eu jogar Strike aqui, eu não vou estar atingindo a cola, eu vou estar atingindo essa borrachinha. Aqui nós fazemos um processo diferente que eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver agora uma técnica milenar pra poder remover essa dupla face. Isso aqui na minha mão é uma válvula de pneu. Eu vou colocar ela numa parafusadeira. E aí, essa borrachinha que não agride a pintura, ela consegue remover a dupla face. Olha que legal. É muito comum a gente usar isso pra emblema, pra frisos e também pra calha de chuva que fica essa dupla face chata. Sem muita velocidade, você vai removendo aí a dupla face. Olha que legal. Tem que ser devagar pra não quentar demais. Mas ela vai com bastante eficiência aqui, ó. Remover a cola da dupla face. Essa cola já tá aqui há muito tempo, né? Então é natural que ela ofereça uma certa dificuldade. A gente consegue resolver, ó. Uma borrachinha da válvula de pneu. Sem nenhum produto químico, ó. Um pouquinho de paciência, né? E vai embora. Depois que eu remover toda essa cola, aí nós faremos um polimento aqui pra eliminar essas marquinhas que ficaram. E depois vamos fazer o gabarito aqui pra gente posicionar o emblema dos hipsters. Uma dica importante sobre essa técnica. Você só pode fazer em superfícies metálicas. Se essa dupla face tiver num para-choque, por exemplo, que é de plástico, aí você não pode usar esse biquinho do pneu. Como é que eu sei? Eu sei porque eu já fiz. E arrancou a tinta do carro. É, é triste. Doído. Momento sofrido na vida do cara. Por quê? O para-choque, ele não lida muito bem com a temperatura. E queira ou não, isso aqui gera um atrito. Ele arranca também a pintura do para-choque. Então só pode fazer em partes de metal. Na maioria dos casos, frisos, emblemas, tudo mais, tá em peças de metal. Mas, uma vez eu tava fazendo numa Range Rover Sport, a tampa traseira de plástico. Eu não sabia. E aí arrancou a tinta. Por isso que os seus treinamentos valem o que você ensina lá. Porque o que você já errou, você passa lá para os seus alunos, que não vão errar. Exato. O melhor jeito de aprender é com o erro dos outros. É o excelente. É o seu economismo. É o excelente. Bom, depois que nós removemos o emblema, tiramos a cola e fizemos um polimento. Agora nós vamos usar uma fita aqui para poder alinhar qual vai ser a posição correta baseada no adesivo do emblema Scorch. E esse daí, supostamente, está no lugar certo. Antes de posicionar os emblemas, tem uma coisa que nós precisamos fazer para poder remover esse plástico do carpete e limpar bem o carpete. Que é a desmontagem dos bancos. Normalmente são quatro parafusos. E esse carro aqui não foge a regra. Um, dois, três, quatro. E a gente consegue remover os bancos. Aqui se trata de um parafuso até que pequeno. Parafuso 10, sextavado. Estou com o meu jogo de ferramentas aqui. E vou então remover esses bancos. Para a gente poder ter acesso ao carpete todo. E eu acredito que também será preciso remover o console. Com muito cuidado, os carros mais antigos, a gente tem que ter todo um cuidado. Porque existem peças já mais ressecadas. A gente não quer estragar nada. A gente quer cuidar muito bem. É um carro muito especial. Essa limpeza vai ser uma limpeza muito especial. E tirar esses carpetes vai ser realmente um momento histórico, né? Tirar o plástico. Olha o parafusinho do banco. São quatro parafusos como esse. Tem dois para trás, dois para frente. Eu vou tirar os parafusos e já remover os bancos. Prontinho. O banco do escortão está aí. Aqui fica o extintor. A gente precisa tirar o extintor também. Para poder acessar o parafuso ali. O banco saiu, agora a gente consegue ver ainda melhor aqui a parte do carpete. Tinha o extintor aqui vencido em 2019. Uma curiosidade. Hoje em dia não é mais obrigatório ter o extintor dentro do carro. Mas se ele tiver vencido, você pode tomar uma multa. Ele, se não tiver, não tem problema. Mas vencido dá multa. Eu acho que ninguém deve aplicar essa multa, na verdade. Mas a legislação permite aí. E aqui a gente percebe que, de fato, está tudo muito bem preservado. Porém, de tanto usar o carro, né? O pé aqui acabou rancando um pouco. A sujeira sujou. E com o carpete e esse plástico em cima, você nem consegue limpar. E olha, eu vou falar para você. Esse carpete é daqueles mais legais que existem. É aquele bem fofinho, com pelo mais alto. E aí a gente vai fazer a remoção. Mas a remoção eu vou fazer daqui a pouco. Porque é um momento histórico. Vamos colar os emblemas primeiro. Olha, 30 anos que ninguém tirou ele daqui. Daqui a pouco a gente remove. O Felipe vai ter que me ajudar nessa missão. Ele quer participar, pô. É um carro que ele segurou três anos sem tirar o plástico. Agora vamos tirar todos os bancos. Tirar o console. E a gente já remove os plásticos. Mas antes, vamos lá colar o emblema de volta. Galera, coloquei a dupla face aqui no emblema 1.8. Tirei aqui o liner. O Felipe vai segurar por enquanto. Vou fazer a mesma coisa no guia. Olha, nós já temos ali uma referência de distância entre os emblemas. Para a gente poder reinstalá-los no lugar. A minha fita verde aqui embaixo é a nossa referência da altura do escorte. Para que fique tudo na mesma altura. Primeiro vem o 1.8. Então, vou deixar o guia aqui. Vou usar aqui a nossa referência. Felipão, quer fazer as honras de posicionar o 1.8? Vamos lá. Olha que legal, hein? A sua referência vai ser a fita verde de baixo. Para deixar ele bem alinhadinho. E a pontinha do 1 aqui, né? A pontinha do 1 aí, exatamente. É isso aí? É isso aí. Em cima também, olha como em cima ficou perfeitinho. Olha de lá. Você vai ver como ele ficou. Perfeitinho. Nossa. Agora vamos para o guia. Como diz o... Não sei se você segue lá o Felipe Grimaldi. Chora o Photoshop. Chora o Photoshop, eu sigo ele. É muito bom. Muito bom. Agora é o seguinte. Segura para mim aqui. Vamos fazer daqui, olha. O lance é que o guia tem que alinhar aqui na linha, né? Quem instalou, alinhou o G mais ou menos, sei lá. Então o G fica ali, olha. Eu acho que é assim, né? É, estava certo. Estava certo. Você tinha olhado aqui, eu... É. Estava certo. A parte de cima do G está certinho. Mas ele, por ser uma letra de mão... É assim, ele é um pouco mais... Nossa Senhora. Acho que é isso, né? Nossa. Chora o Photoshop. Chora o G ficou perfeito. Aí, olha. Descorte o 1.8, Gui. Agora vamos tirar isso aqui. Antes de colar. Antes de colar. Definitivamente. Sem porque ele é sinistro, né, meu amigo? Aí. Agora sim. Ó. Quanto tempo você sofreu com esses emblemas desalinhados? Minha nossa, estou quase desistindo de vender. Quase desistindo de vender. Se agora já está quase, depois de terminar o trabalho, então existe uma grande chance. Nossa, já dá outra cara. É que eu não falei bem. Eu nem sei se as pessoas reparavam, mas... Você reparava, né? Eu reparava e me incomodava. Bom. Já está certo. Agora já está alinhado o emblema. Friso lateral agora. Esse friso, ele está já um pouquinho solto aqui. Então vai facilitar para a gente puxar aqui, ó. Se a gente fosse usar aquela linha de pesca aqui, ia ser muito mais difícil. Então aqui vamos lá. Vai deixar a cola, não tem jeito. Isso aí vai ser chatinho de tirar. Vai ser mais demorado um pouquinho. Será que o de cima está mais sujo, né? Porque a sujeira vem... Ah, é verdade. Aí tira, descobre um podre aí. Já pensou? E ele tem uma estrutura, parece, no meio. Tem, tem. Metálica. Ó, aqui existe um plástico. Ó, mas ó. O cromado, na verdade, é uma fita. Tirou o plástico, já era. Já era o cromado. Ó, esse já não. Esse parece que nunca saiu daqui. Removido os dois. Agora a gente tem que tirar a dupla face, para depois instalar o novo. Galera, chegou o grande momento. Removemos os bancos e o console aqui do Escort. E eu não poderia fazer isso aqui sozinho. Eu vou convidar o Felipão, que preservou esses plásticos por três anos. Eu preservei por três anos, né? Donos anteriores por 27. É. Aí tô na dúvida, né? Se eu tô fazendo a coisa certa. Tira ou não tira? Mas você só tá nesse dilema por culpa do primeiro dono. Por culpa do primeiro dono. Ele deveria ter arrancado. E tem alguns seguidores que tão no meu emocional aqui. Não, você não pode tirar. Tem que manter. Fica aí. Não, eu vou te dar a minha opinião. Pra gente poder mostrar a beleza desse carpete, eu acho que vale a pena remover. Pois é. O que nem todo mundo... Tá envelhecendo o carro isso aqui. O que nem todo mundo sabe é que... Ah, é legal preservar. Ok, mas como é que eu vou aspirar isso aqui, Tercísio? Como é que limpa, né? Se eu aspirar, isso aqui vai puxar todo o plástico. Vai, vai. Tá tudo amarelado. Acho que é isso, né? É isso. Chegou o momento, Felipão. Vamos lá. Vamos que vamos. Você começa e a gente continua aqui do meio, vai. Então vamos lá. Começa por onde? Começa por onde? Vamos começar por onde tá mais feio. Aqui no meio, ó. Olha só. Ó, aqui do meio é separado. Então vai puxar. Que coisa linda, hein? Olha a cor desse carpete. Espetáculo de bonito. Aí, ó. E um capricho, né? Que hoje em dia não se vê mais nos carros, né? Uau. Que baita carpete. Olha que carpete lindo. Ele já tava feio. Tava deixando o carro mais feio, Safi. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, olha aqui atrás, por exemplo, ó. Onde é uma região onde nunca tomou sol nem nada, ó. Aqui até que tá bonitinho o plástico, ó. Tá. Ele tá intacto, como era quando novo. Mas na maioria dos casos, ó, ele já ficou feio e tudo mais. Então, chegou o momento dele, desse carpete ver a luz. Eu fico imaginando, se eu fosse esse carpete, eu estaria aliviado agora. Se eu fosse esse carpete... Estou aliviado. Ó, nós estamos tirando a roupa do carpete. Não deixa de ser prazeroso, viu? Olha isso. Olha isso, cara. Não deixa de ser prazeroso ver como tá esse carpete, viu? Nós estamos tendo a sensação de quem comprava um Skort zero quilômetro em 94. Pois é. Que tinha essa triste missão pra fazer quando chegasse em casa. Eu acho que tá sendo um privilégio, viu? Um privilégio. Aí, ó, caramba. Mas desse lado ele não tava grudado, né? Não tanto, acho que porque por mais pé, né? Pisar mais, sujar mais também. Porque esse aqui ele tá bem grudado. É. Aí eu não sei se era alguma cola. Ou se o calor... O calor, o plástico foi grudando com o tempo, né? Não sei. E aí, coloca nos comentários pra gente. Você, no lugar do Felipe, manteria o plástico no carpete como uma lembrança histórica do carro? Um símbolo de originalidade? Ou você acha que não? Isso não quer dizer nada. Remove. E o visual do carro fala por si só. Quero saber a sua opinião. Vou fazer aqui um anúncio. Um anúncio. Vendo plástico de Skort 94. 10 mil reais. Chama aí nos comentários. Original. Plástico original de carpete. Bom, agora a gente consegue ver as regiões onde o plástico já tinha saído um pouco. Nós temos um pouco mais de sujeira. E eu quero justamente agora mostrar pra vocês como fazer a limpeza dessa região do carro. Sem agredir, sem estragar. Pra que o seu carro fique com o carpete bonito e você não precise pra isso manter um plástico sobre ele. Vamos mostrar, pegar uma parte mais sujinha, como ali no cantinho, e mostrar como é que a gente faz essa limpeza. Nem precisa de ferramentas muito específicas. Eu vou usar uma escova, um produto e vou te mostrar o resultado. O primeiro passo é sempre uma pequena aspiração pra você remover a sujeira solta. Depois, nós vamos utilizar um limpador interno que é o Sintra da Vonix. Com o Sintra, que é um limpador interno bactericida, você vai pulverizar ele em uma névoa sobre o carpete. Não use muito produto, tá? A gente não quer encharcar, não queremos molhar. Nós queremos apenas uma névoa de produto. Ele vai agindo na sujeira e com uma escova de cerdas macias, você vai fazer uma esfregação no carpete. A fim de remover essa sujeira e deixar ele todo bonitão. Aqui nós temos o quê? Um carpete que teve partes que sujou e partes que nunca sujou. Então o nosso desafio é conseguir deixar ele por igual. E esse tipo de carpete, assim, um pouquinho mais fofinho, ele tem uma característica também de pentear. Então o ideal é que no final você penteia ele todo pro mesmo sentido. Que assim ele fica mais bonito, vai ficar com um aspecto ainda mais confortável, vistoso. Assim você consegue deixar ele bem bonitão. Então o primeiro passo é a aspiração, depois a aplicação do produto. E um carpete com essa pequena escovinha macia, a gente faz uma leve esfregação. Aqui eu vejo que alguns pelinhos, ó, estão saindo. Por quê? Pelo tempo de uso do carpete e porque ele ficou abafado aqui muito tempo, né? Então a gente tem que usar uma escova realmente muito macia e fazer esse trabalho com muito cuidado. Pra preservar as fibras. Por isso que eu não tô usando nenhuma ferramenta, por isso que eu não tô usando muita agressividade. Depois dessa esfregação, um pano seco ou um pano úmido, você vai então remover o excesso de produto. E já penteando tudo para o mesmo lado, olha só. Penteia tudo pro mesmo lado, assim ele vai manter o mesmo aspecto. No final, pode ser que você precise aspirar novamente, pra tirar qualquer resíduo que levantou. Até mesmo porque o produto tem essa característica de desprender a sujeira, fazer a famosa flotação de partículas. E esse é o resultado do carpete limpinho, bonitão, de um carro que tem aí 30 anos de uso e um dos carpetes mais confortáveis que eu já vi. É mais bonito que o tapete da sala da minha casa. Impressionante. Galera do Brilho, que privilégio, hein? Removemos o plástico que cobria o carpete do Escort 30 anos depois da sua fabricação. Exatamente, 30 anos depois. Se alguém quiser comprar, você pode vender então? 10 mil reais. 10 mil leva. Eu até entrego. Faz no Pix, no Pix tem desconto. Vai pessoalmente entregar. Vai pessoalmente entregar. É, a gente brinca porque tem muita gente que valoriza esses pequenos indicadores de originalidade, né? Eu não sei se os seus seguidores têm essa noção de mercado de carro antigo. É, é. Valorizam demais, 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 no extremo. E nem precisa estar em bom estado muitas vezes, determinadas peças. Jogo de tapete, borcol, original do Passat. Eu vi por 2.900 reais na internet. Loucura, né? É, farol, absurdo de caro, forro de porta, mil reais. Por isso que eu fiz essa brincadeira, né? É óbvio que isso aí não tem valor, não. É lixo. É bom explicar que senão depois a galera vai ficar brava com a gente. É lixo, é lixo. Mas ó, já fizemos então a demonstração da limpeza do carpete. O que que faremos agora? Nem o Felipe sabe. Ele trouxe o carro, ele achou que ele ia levar o carro embora hoje. O que que nós faremos agora nesse corte? Removemos o friso. Vamos tirar a cola pra colocar o friso novo. Vamos agora procurar alinhar aqui melhor o para-choque dianteiro. Vamos trocar as lanternas. Que ele trouxe as lentes novas das lanternas. E vamos também lavar o carro, fazer polimento e concluir a higienização. Vai deixar esse carro em estado de showroom. Do jeito que o Felipe vai chegar aqui e vai falar, desisto de vender. Eu acho que a Ford vai querer recomprar. A Ford vai querer de volta. Vai, vai. Vai colocar no acervo lá. Vai, vai, vai. Muito bom, muito bom. Felipão, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Nesse vídeo aí. A gente possa ter ensinado alguma coisa pra vocês, que vocês possam ter se divertido. Caso vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o joinha. Se inscreve no canal Caçador de Carros, também do meu amigo Felipe Carvalho. Isso aí. Ele dá várias dicas. Serão bem-vindos. Pra quem gosta de comprar carros, pra quem quer conhecer esse mercado de compra e venda. Ele é especialista, na verdade, nessa consultoria. Você foi um cara que desenvolveu esse mercado, né? Exatamente. Especialista em procura e avaliação de carros usados. E você, especialista em... Remover plástico de carpete de Escort 1994. Exato. É isso aí. Obrigado, Felipão. Valeu. Sempre um prazer ter você com a gente. Até o próximo vídeo, hein? Acompanhe o projeto do Escortão. Fui. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri